Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kasper e no vídeo de hoje nós vamos aprender como modelar um relógio antigo utilizando o programa Autodesk 3ds Max. Além da modelagem eu também vou mostrar para vocês como criar o mapeamento, a texturização, materiais, iluminação, renderização e outros passos. A princípio parece ser muita coisa, só que durante o vídeo você vai entender que todos esses passos ou todas essas etapas são interligadas e são fáceis de executar. Basta que você tenha bastante atenção nas dicas que nós vamos passar durante todo esse vídeo. E antes de começarmos esse vídeo eu já quero fazer aquele convite especial para você que ainda não faz parte aqui do nosso canal. Então já aproveita para se inscrever, ativar as notificações e também deixar aquele apoio importante através do seu like e do compartilhamento desse vídeo lá nas suas redes sociais. E vamos ao que interessa, vamos aprender a modelar o nosso relógio antigo utilizando o programa Autodesk 3ds Max. O modelo que nós separamos para essa videoaula está logo aqui ao lado, você já viu ele desde o início do vídeo, inclusive está aberto aqui no nosso programa PureRef, que é um programa gratuito, diga-se de passagem. E nessa referência que eu peguei aleatoriamente na internet, eu vou criar aqui todos esses detalhes. Então nós vemos aqui alguns detalhes na borda, temos alguns detalhes nos ponteiros e assim por diante. Inclusive esse display aqui. O que nós percebemos nessa imagem é que ela revela pouco, porque eu não consigo, por exemplo, ver a parte de trás desse relógio. Eu não consigo ver os ângulos debaixo dele e assim por diante. Só que eu quero que vocês atentem para uma coisa muito importante. Quando nós vamos modelar um objeto, nós temos que determinar qual é o nosso objetivo. E o meu objetivo final nessa videoaula é criar, digamos, que essa face do relógio. Vamos chamar de face, essa frente. Então eu não preciso modelar todos os detalhes lá na parte de trás. O mesmo serve para a parte interna, né? Digamos que nós fôssemos modelar todas as engrenagens desse relógio. Isso daria um trabalho enorme e no final das contas nós iríamos renderizar somente a parte de fora do relógio. Então nós temos que ter bem claro qual é o nosso objetivo, para que não percamos tempo modelando coisas que não são necessárias. Falando em coisas necessárias, aqui nesse relógio nós temos essa parte da frente, né? Chamada de display, onde nós temos o visor com os números. Esse visor com os números é feito através de uma textura que nós vamos criar daqui a pouquinho também. Só que eu já adiantei um pouquinho esse processo, né? Para a nossa videoaula ser mais dinâmica e mais rápida. E fiz essa textura de uma forma bem simplificada lá dentro do programa CorelDRAW. Então eu vou mostrar para vocês aqui essa etapa, para que fique bem claro, tá? Bom, fiz aqui a textura desse relógio aqui dentro do CorelDRAW. Se vocês observarem, eu tenho até imagem aqui de fundo. Então eu utilizei essa imagem como referência. Criei aqui essa, digamos que textura, né? Essa frente, o display do relógio. E salvei esse display aqui numa pastinha. Então nós vamos ver aqui logo abaixo também, que eu tenho uma pasta com esse display no formato CorelDRAW. E tenho o display no formato PNG. Então eu tenho essas duas imagens aqui que nós vamos utilizar, tá? Além dessas imagens, nós também temos aqui uma textura de uma folha antiga de papel. Eu vou utilizar essa textura de folha antiga para poder criar essa composição. Já que o nosso relógio, pelo menos aqui pela referência, é um relógio antigo. Então nós podemos fazer uma mesclagem entre essas imagens para criar algo como se fosse ali um tecido, um papel velho, tá certo? Muito bem. Continuando aqui na nossa pasta, vamos reduzir aqui um pouquinho o nosso PureRef. Eu também tenho duas texturas aqui de imperfeições. Eu vou falar mais sobre isso lá na frente, tá? Mas são duas texturas, só para resumir para vocês aqui, com arranhões. Então eu tenho aqui essa primeira variação. Tenho a segunda variação também, que tem arranhões mais longos, né? E nós vamos ver como utilizar esses efeitos aqui lá no final. Bom, feito essas considerações, já podemos partir para a modelagem. Então para modelar esse relógio, eu vou carregar essa imagem lá na nossa viewport do 3ds Max. Para isso, eu tenho que simplesmente criar um plane aqui na vista front. Um plane qualquer, tá? Vou tirar os segmentos desse plane. E vou arrastar a imagem, ou nosso bitmap, para cima desse plane. Que é a nossa imagem de referência que está lá na nossa área de trabalho. Inclusive eu vou deixar aqui dentro da pasta, caso você queira utilizar essa mesma imagem, tá bom? Pronto, já carreguei o relógio aqui dentro da nossa pasta. E agora eu vou simplesmente arrastar e soltar aqui a imagem PNG do relógio, diretamente nesse plane. Notem que o relógio ficou achatado. Então eu volto aqui nas propriedades de largura e altura, né? Do nosso plane. E posso aqui só fazer um pequeno ajuste mesmo. Não precisa ser nada perfeito. Nesse primeiro momento não, tá? Bom, lá na vista front, botão F3 para visualizar a nossa imagem do relógio. Botão G para ocultar o grid. E agora vamos criar a nossa primeira peça, que pode ser um cilindro, por exemplo. Então vamos criar aqui um cilindro, partindo aqui, cobrindo toda a área desse relógio. Esse cilindro nós vamos criar aqui com a quantidade de lados definida. Então vou vir aqui dentro da propriedade desse cilindro, botão F4, para visualizar o wireframe. Vamos tirar aqui em Height Segments. Vou deixar em 1 somente. E em Sides eu vou utilizar múltiplos de 4, tá? Então tenho aqui 4 lados, depois eu vou multiplicar por 2, 8. Depois por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Até obter aqui uma resolução nessa lateral. Essa resolução para mim de 64 está ok. Eu vou deixar nessa resolução, tá? Para que possamos enxergar através do nosso objeto, também tem uma opção chamada See True. Que pode ser ativada aqui pela propriedade do objeto e See True. Ou simplesmente o atalho Alt X. E eu consigo enxergar aqui através, tá? Então de volta lá na vista front, vamos posicionar esse cilindro aqui no mesmo raio, né? No mesmo tamanho do nosso relógio. Somente por aproximação, tá? Nós não estamos criando a modelagem com base no tamanho real do relógio. E sim, levando em consideração as proporções. Bom, aqui nessa imagem da perspectiva. Inclusive eu vou deixar aqui o Pure Half aberto aqui do lado. Para facilitar um pouquinho. Observem que nós temos um detalhe aqui na borda. Então não sei se dá para ver claramente. Mas são pequenos degraus que foram feitos aqui, né? Pequenas cavidades. Então vamos lá no nosso relógio. Seria essa superfície aqui. Vou aplicar o modificador Edit Poly a ele. Selecionamos essa face. Ou esse polígono, né? Agora vou aplicar primeiro um inset pequeno. Bem pequeno mesmo. Tá nada muito grande. Depois vamos aplicar um Extrude. Para fazer uma extrusão nessa face. Agora com base aqui na nossa referência. Eu vejo mais ou menos aqui essa borda, tá? Não fica muito diferente disso. Então vou fazer mais um inset. Antes desse inset eu vou puxar essa extrusão aqui um pouquinho. Para trás, né? Para dentro aqui do relógio. Então vamos pegar a ferramenta Select e Move. E vamos puxar isso aqui um pouquinho. Mais para fora. Acredito que isso aqui já está bom. Fazemos um novo inset. Para inserir a superfície. Fazemos esse efeito aqui agora. Depois um Extrude. Fizemos aqui um Extrude. Pela vista Left, botão L do teclado. E o botão F3. Eu consigo determinar aqui também a profundidade. Para que ela fique mais ou menos aqui alinhada à borda. Isso aqui dá para a gente ver. Não sei se está claro aí. Mas eu vou deixar um pouquinho abaixo aqui da borda. Bom. Feito essas configurações aqui. Agora vamos aplicar um novo modificador a esse objeto. Então botão F4. Vamos lá nos modificadores na lista. E vamos aplicar um Turbo Smooth. O Turbo Smooth vai criar essa borda aqui para mim. Do jeito mais ou menos ali que eu já imaginava. Porém ele vai deformar o restante do meu objeto. Pensando nisso. Vamos vir aqui na parte de trás desse relógio. Vou selecionar esse polígono. Vou até deixar um pouquinho maior. Agora vamos aplicar um Inset. Novamente. Inserindo aqui essa superfície. Eu não tenho acesso aqui à parte de trás do relógio. Mas nós poderíamos fazer aqui uma modelagem. Pode ser até pressionando o botão Shift aqui. Movendo para dentro para fazer o Extrude. Depois com a nossa ferramenta Select and Scale. A direção Z e X ao mesmo tempo. Pressionando o botão Shift. Vai fazer aqui o escalonamento. E faço isso aqui mais algumas vezes até fechar o modelo. E por fim. Vou aplicar um Collapse aqui nessa seleção. Então Collapse vai fechar aqui essa parte. Na parte da frente não é diferente. Então pego aqui a ferramenta Inset. Inserimos uma superfície. Depois mais uma. E assim por diante até aplicar o nosso Collapse. Então vou deixar aqui bem pequeno. Collapse. Ok. Agora quando aplicarmos o Turbo Smooth. Nós vamos ter um objeto um pouquinho mais definido. Inclusive. Vamos ver aqui de perto como está ficando. Com o botão F4. Então tenho mais ou menos esse formato. Só que eu ainda tenho que definir um pouco mais essas bordas. Então o que eu vou fazer aqui. É o chamado chanfro. Vamos selecionar essa linha aqui por completo. Clicando duas vezes sobre ela. Duas vezes pressionando o botão Ctrl. Para selecionar as próximas linhas. Observem aqui com cuidado. Nós temos que selecionar. Não selecionar na direção oposta. E depois vamos aplicar um chanfro. Então vamos procurar aqui o chanfer. Vamos chanfrar essa quina. Faço um chanfro pequeno. Aqui não precisa ser nada. Muito exagerado. E depois aplicamos o Turbo Smooth. E vejam que já ficou bem melhor que a borda desse relógio. Na parte de trás é o mesmo procedimento. Não muda nada. Vou pegar aqui as linhas. E vamos aplicar um novo chanfro. Vamos aplicar um chanfro aqui. Talvez até um pouquinho maior aqui. Vamos cancelar. Eu vou selecionar somente essas linhas da borda. Fazemos um chanfro pequeno. E aqui na parte de trás. Ou do fundo. Vou fazer um chanfro maior. Então fazemos um chanfro aqui um pouquinho mais forte. Depois aplicamos o Turbo Smooth. E temos esse resultado parcial. Seria mais ou menos aqui a partir do corpo do relógio. Bom. Agora nós podemos passar para essa outra peça que está logo aqui acima. Que é um pouquinho mais fácil também. Então para poder modelar essa peça. Eu vou partir de um box. Vamos vir aqui na nossa cena. Vou criar um box do tipo Cube. Ou simplesmente um cubo. Criamos esse cubo aqui em frente. Não precisa se preocupar com o tamanho nesse momento. Simplesmente criamos o cubo. Aqui não dá para ver muito bem. Mas esse cubo ele tem uma espécie de um achatamento aqui em cima. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vamos aplicar um modificador Turbo Smooth a esse cubo. Aplicamos duas divisões. Ou dois segmentos mais ou menos. Aqui mais ou menos já está bom. No caso aqui eu vou voltar para uma divisão. Para ter mais facilidade na edição desse polígono. Vamos aplicar o modificador Edit Poly. Selecionamos esses quatro polígonos. Fazemos aqui uma retificação no eixo Z. Para ficar bem retinho aqui essa parte de cima. Depois com Shift pressionado. Extrudamos. Isso aqui vai reforçar essa borda. Fazemos aqui mais uma pequena extrusão. Novamente. E aqui só para finalizar essa parte de cima do relógio. Então vejam aí que já fez algo bem parecido. Não dá para ver muito bem aqui. Mas nessa imagem que está borrada tem mais ou menos esse formato. É claro que vocês podem voltar aqui e reduzir ou aumentar. De acordo com a necessidade. No caso aqui eu vou só reduzir um pouquinho. Para deixar um efeito bem sutil mesmo. Muito bom. Feito isso. Agora nós temos que fazer esse arco aqui em cima. Para poder fazer esse arco e manter a proporção. Nós vamos lá na vista front. Vou posicionar essa bolinha aqui mais ou menos no local. Não precisa ser exato. Mas eu vou somente posicionar mais ou menos aqui no local. Aqui está bom. Essa parte de baixo aqui da bolinha. Eu vou isolar com a nossa ferramenta Isolate Selection. Vamos pegar aqui os quatro pontos. Na verdade cinco. Cinco pontos de forma cruzada. Aqui no caso. E vou fazer um Connect. Para fazer esse Connect aqui. É só clicar no botão Connect. Com os pontos cruzados. Vou fazer aqui um desenho para vocês verem. Ou simplesmente apertar o atalho Ctrl Shift E. Para fazer o Connect. Depois fazemos um chanfro nesse ponto. Vou fazer aqui um chanfro com zero divisões. Aqui está bom. Selecionamos esse polígono. Aplicamos uma extrusão com Shift. Depois mais uma extrusão. E fazemos o alinhamento no eixo Z. E deletamos essa face aqui. Isso aqui é só para fazer essa saída. Que está logo aqui abaixo. Desse pino. Vamos ver novamente na vista Front. Sair do modo de isolamento. Aqui já está bom. Agora temos que fazer esse arco aqui. Esse arco pode ser feito a partir de uma Torus. Que é um objeto bem semelhante a ele. Então posso vir aqui no painel. Create Geometry. E Torus. Aqui na Torus. Criamos esse efeito de arco. Depois eu posso voltar aqui a ajustar as dimensões. Para deixar esse efeito mais interessante aqui para a gente. Mais ou menos aqui está bom. Vejam que eu consigo acompanhar a proporção. Eu consigo aqui algo bem mais próximo mesmo. Para fazer o alinhamento correto aqui. Nós vamos vir aqui na ferramenta Align. E vamos alinhar na direção XY. Z aqui no caso. Não vai precisar. Ou vai precisar. Vamos testar aqui primeiro. Para ver quais as direções. Então eu preciso da direção X. Pivô com pivô. Y. No caso Y não preciso. Vai descer aqui. E a posição Z. A posição Z para quem não está vendo. Vou deixar aqui como está. Vou fazer novamente. Vamos pegar a ferramenta Align. E a posição Z. Vai deixar o objeto aqui. Perfeitamente alinhado. Como eu mudei para perspectiva. Aqui acaba alterando para a posição Y. Mas isso aqui vai variar de acordo com a vista que você estiver utilizando. Bom. Para fazer o encaixe perfeito aqui. Eu já sei que o meu objeto vai precisar de uma topologia com oito lados. Então eu deixo aqui a quantidade de lados em oito. Vejam aí que já criou-se oito lados. Agora no meu objeto anterior. Vou isolar novamente. Fazemos aqui a seleção cruzada. Exatamente como nós fizemos na parte de baixo. Fazemos uma extrusão. O Extrude aqui já vai fazer um efeito bem semelhante. Ao que nós utilizamos no chanfro. Deletamos esse pontinho para formar essa cavidade ou esse buraco. E agora vamos soldar essas duas partes. Para soldar aqui eu vou selecionar essa borda. Vamos reduzir também o tamanho. Puxar um pouquinho mais para o alto. Para fora também. Aqui nesse objeto. Eu vou converter com o Meditable Poly. Selecionamos as faces e deletamos. Todas as faces aqui desse lado. Ataxamos os dois modelos para poder juntar. Então vamos ataxar primeiro. E depois juntamos a ponte aqui entre as duas bordas. Então temos duas bordas ou dois buracos. Fazemos a ponte. Aqui nesse canto. Nós podemos chanfrar. Para deixar aqui mais suave a transição. Fazemos aqui um chanfro. E por fim. Aproveitando aqui o eixo central desse objeto. Que está aqui exatamente no centro exato. Do nosso objeto primário. Que era um tubo. Ou simplesmente um box. Eu vou aplicar um modificador Symmetry. Então vamos aqui em Symmetry. Symmetry. Eu quero simetria em outro eixo. Pode ser aqui o eixo X. E sem o Flip. Então temos aqui a simetria da peça. Para fechar aqui é só converter como de Table Poly. Isso aqui quando nós aplicarmos o Turbo Smooth. Lá no final. Vai ter mais ou menos essa aparência. Então vejam aí que. Vai ficar com a aparência bem parecida lá com a do relógio. Eu também já vou fazer o alinhamento aqui na. Na profundidade né. Vamos chamar assim. Mais ou menos isso aqui está bom. Agora vamos fazer esse pezinho. Vejam que o pezinho ele tem um desenho bem característico né. Seria inicialmente um formato cônico. Então nós conseguimos ver aqui que é um cone. E depois nós temos essas partes aqui que são detalhamentos né. Então vamos fazer o cone aqui também. Vamos ver aqui no nosso painel. Vamos criar primeiro um cone. Então criamos aqui um cone na perspectiva. Vou fazer bem grandão aqui para a gente poder ver tá. Depois de criado esse cone. Vamos trabalhar aqui os valores. Então vamos reduzir aqui o Radius 1. Vamos deixar um pouquinho menor. Vou reduzir a quantidade de lados também para 16. Para ter uma facilidade aqui em trabalhar com essa peça. Aplicamos o modificador Edit Poly. Depois vamos fazer aqui algumas conexões. Eu vou utilizar agora com o nosso Edit Edge. A ferramenta Shift Loop lá do Graphite Modeling. Está logo aqui Shift Loop. Fazemos aqui um Connect. Mais um Connect aqui abaixo. E mais um Connect na parte de cima. Vamos lá na vista Front. Botão F. Vou selecionar essa parte aqui. Seria o pezinho. Vou selecionar aqui também. E na parte de cima. Certo? Vamos aplicar um Extrude. Esse Extrude aqui. Terá de ser como local normal. Então vai fazer essa normalização né. Que a gente chama aqui no 3D. E depois vamos reduzir o escalonamento aqui com o eixo. Da forma que está. Então vou deixar o eixo aqui central. Vamos reduzir. E vejam aí que nós temos essa peça né. Ou pelo menos a bem aproximada. É claro que aqui você também pode fazer alterações. Então você pode reduzir aqui a altura. Aumentar o escalonamento. Enfim né. Deixar a peça mais próxima. Se eu aplicar o Turbo Smooth aqui. Eu sei que ela vai deformar um pouco. Então tem o... e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto